Urgente! Mudando perfis, zoeiras, reacts e a alegria continua com a apresentação de Carlos Vigilho, Benício Pardo, Emmanuel Lopes e muito mais. Você não pode perder o Carlos Vigilho Out Live, todas as segundas, quartas, sábados e domingos, a partir das 10h30 da manhã, no canal Carlos Vigilho Out. Não pecam!